cuida cuida meu povo olha eu aqui de novo com mais um vídeo agora a tardezinha de segunda-feira final de tarde e aqui na roça é colocar um veneno ali para matar as formigas ontem eu vim aqui as formigas estava começando já cortar as folhas das plantas aqui aí tô vindo aqui agora à tarde para mim colocar um veneno ali na na moradia delas também aproveitar aqui já que eu tô aqui vou dar uma aguada aqui nas nas plantas mais ou menos né porque ontem eu vim aqui já molhei bem molhadinho e aproveitar já fazer isso aí e embora daqui a pouquinho porque daqui a pouco já começa a fazer frio não é aquele frio arrochado mas é um friozinho bem gostoso já começou até ventar e deixa eu dar uma olhada aqui para ver se tem comida aqui para os passarinhos vou vou virar a câmera aqui para vocês verem como é que tá de rastro de passarinho que vem aqui comer durante o dia e aí eu não sei se dá para vocês ver ó mas aqui sim ó tá cheio de rastro e passarinho que vem e vem comer e vem comer e olha dá para vocês aqui ó que elas estão comendo ontem mesmo essa vaselinha estava cheia de água já tá por meio e daqui a pouco vou reformar ela e acabar de encher e e é isso aí muito bem e daqui a pouquinho já começa a escurecer ó dá para vocês verem nas imagens que já tá começando a escurecer olha como tá tá seco né mas com fé em Deus aí daqui uns três meses aí já começa aí já o período de chuva mas antes da chuva já começa já brotar né a vegetação aí já começa a brotar já tem mais um vizinho ali ó não dá para vocês ver que tá meio escuro mas ali ó no meio do vídeo já roçaram ali já e tá crescendo né o pessoal aqui tá investindo bastante aqui na chacra essa aqui mesmo o dono que já deu uma roçada mas como ele mora em São Paulo o mato já cresceu de novo mas eu fiquei sabendo que logo logo aí ele já vai estar vindo embora para estar construindo aqui também e se Deus ajudar pessoal né que Deus com certeza vai me ajudar mais para frente eu quero estar comprando esse terreno aqui do fundo ó para mim crescer o meu terreno para ficar uma chacrinha bem chacra não né é ficar uma chacra uma chacrinha bem boa esse terreno aqui do fundo ó dessa cerca aqui até naquela no final ali da cerca aqui o fundo aqui é 20 metros e daqui até na outra rua de lá é é mais não sei se é 50 ou é 60 metros aí eu crescendo essa parte aqui se né se der certo de eu comprar aí eu vou fazer um pomar aqui ó vai ficar bacana demais mostrar aqui para vocês também para vocês verem ó essas esse pé de árvore aqui é o mesmo desse aqui ó dessa flor rosa e tem muita gente que vem aqui fica encantado por essa plantinha aqui e e eles já me pediram para mim tirar umas umas sementes na hora que ela estiver seca para mim tirar para eles plantar para ver se nasce teve um que já veio aqui ó fez e tentou fazer até uma um esquema aqui para poder ver se ela em raíza para poder cortar essa galha para poder levar o pessoal gostou muito dessa plantinha você está brincando aí Thaís está sim está tirando a flor tá não pode tirar não deixa aí para ficar bonitinho então é isso aí gente eu vou molhar minhas plantas aqui e colocar aqui uma uma um veneno aqui para matar as formigas que elas estão rodando aqui durante a noite então em vez de ela me dar um prejuízo aí cortando as flor as folhas das plantas porque se cortar já atrasa bastante bastante né as plantas então vou fazer isso agora também quero mostrar aqui para vocês ver né que já tem um pouco de tijolo aqui falta mais um pouco ainda para acabar de completar a quantidade que eu quero né e e logo logo aí não vai demorar eu vou estar fazendo pelo menos um quarto aqui ó nessa parte daqui vou estar fazendo um quarto aqui para para mim passar aqui meu final de semana aí falta comprar mais mais um pouco de tijolo e bem nesse ponto aqui eu vou estar fazendo um quarto aqui então é isso aí gente eu vou estar encerrando esse vídeo por aqui um abraço aí a todos vocês e você que está assistindo esse vídeo que não é inscrito já convida você para estar se inscrevendo e ativando o sino das notificações valeu um abraço a todos vocês e até o próximo vídeo tchau